Beleza? Mais um vídeo aqui do nosso canal, do Júnior e da Ezio Horticaso e hoje eu vou ensinar para vocês a germinar a sementinha em lanterninha chinesa, vencido com fissales também, aquela frutinha aqui, laranjinha, por volta dela tem um véuzinho por volta dela, é muito charmosa e saborosa pra caramba, não estou mostrando aqui hoje a frutinha porque eu não tive acesso ainda a uma essa semana, mas vou mostrar para vocês aqui como vocês podem germinar a semente, aí no começo do vídeo aí na figurinha animada vocês podem ver como é a frutinha, quem conhece já deve saber que ela é muito saborosa, então vamos lá, então galera aqui ó, substrato para germinação da semente, você vai precisar de duas partes de terra fértil, terra fértil que eu estou usando aqui, é terra de curral de boi, aquela terra pisoteada pelos galos lá né, misturado com coco deles lá, e duas partes de areia, areia de construção, areia lavada, e aí você mistura duas partes também, terra vegetal, aquela terra preta, uma terra preta que vocês tem, fica legal também, e a terra fértil, vocês usam aí a opção de vocês aí, que vocês acham que seja uma terra bem fértil, eu estou usando a terra de curral aqui que eu tenho acesso, mas, vocês procuram a terra bem fértil aí, que vocês veem que aqui, é boa mesmo, vou misturar com esterco de liado mesmo, uma terra mais fracinho de cestência, esterco de liado, o recipiente que eu vou usar aqui ó, para fazer o plantio, os copinhos 150ml, creio eu, e com a identificação aqui ó, é muito legal se põe a identificação, que se não se perde, eu tenho bastante mundo ali perdido ali fora, que eu esqueci de põe a identificação, agora eu não sei dizer, se é pimenta ouro, se é biquinho, mas agora eu não dou mais as mancadas aí, tem que marcar, então pessoal aí ó, vocês deixem aqui ó, no copinho ó, uma compactadazinha na terra, e deixa uns dois centímetros abaixo, sabe, da borda do copo, você vai pegar a sementinha aqui agora, vamos assim, sem sementinha aí, que ela vai ser mais sucesso aí, ó, não sei se dá para vocês verem a sementinha lá no copinho ó, agora o que que você vai fazer, você não vai cobrir essa semente com a terra, só vai dar uma pressionadinha assim ó, com o dedo ó, só pressionadinha, só para ela fixar um pouco na terra, porque a fissala gente, a fissala a gente não precisa cobrir ela pela germinar, ela já vai germinar assim, em cima da terra, ó, pronto, aqui agora, o que que nós vamos fazer, dar uma embelecida na terra, claro né, agora ó, com plástico filme aí, eu não estou usando plástico daqueles de feira, mesmo que é transparente, cobre aí ó, ó, só cobre, ó, tá sempre mandei essa região aqui dentro, úmida, e outra gente, a germinação vai acontecer de 25 a 30 dias, e deixa ele no ambiente, mais ou menos a 20 graus, no máximo 25 graus, pra acontecer a germinação e se ter sucesso, quando eu germine essas aqui, eu volto e mostrar para o que é o pessoal, aqui é o, o resultado aí do, germinação da, fixadas aí da lanterlinha, a lanterninha chinesa né, desculpa, é, semente germinaram todas em, por volta de uma semana, uma semana e meia, e agora já tá com um mês, aqui ó, olha o tamanho que elas estão, ó, quando elas atingem uma altura de uns 15 centímetros, uns 10, 15 centímetros, aí eu vou fazer o transplante, o vaso muito grande né, definitivo, e a produção da Fsali gente, aqui ó, é por volta de, em torno de dois anos tá, ela começa a produzir, e, aqui também tem o, Goldberry né, que eu plantei, ainda não germinaram, alguns germinou, mas um copinho só germinou, mas, acabou morrendo a mudinha, mas, esse é assunto para outro vídeo, depois que eu vou fazer com, como germinar e, o resultado, então, se você, não é inscrito no canal ainda né, se inscreve aí, para dar aquela força para a gente, vem fazer parte desse, projetinho legal, que a gente tá fazendo aí, de levar mais vídeos para a casa das pessoas, e, deixa aquele like aí, que é, legal pra caramba, para a gente, significa muito, o like de vocês aí, e, é isso, até a próxima, tchau, tchau galera tchau